deste jovem no terminal lá de Chapecó. Olha a agressão que foi registrada aqui em Santa Catarina. Bota a imagem na tela, divide para Santa Catarina a agressão de Itapema. Guarda Municipal, pode soltar o áudio. Olha a forma em que este motorista de aplicativo é abordado, repreendido e mobilizado pela Guarda Municipal. Olha, é algo impressionante. A Prefeitura de Itapema, a Guarda Municipal vão ter que explicar o motivo desta agressão. Porque é claro, pode iniciar o vídeo de novo. O sujeito já estava imobilizado, atrás do carro, estava imobilizado no momento em que um Guarda Municipal sobe e joga no chão o cidadão. O cidadão está sendo tratado como bandido aqui na rodoviária de Itapema. É bandido? Vamos ver. Deixa o vídeo inteiro, eu quero ouvir, eu quero ouvir essa discussão. Oh, 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 para que é isso, cara? Não, não é assim, não, Gris, não é assim, não é assim. É assim sim, é assim sim. Para que? Não. O que é isso? Ele está sobordando o que está dando? Oh, oh, o que é que é isso, cara? Não está louco, cara? Não está louco, cara? Mas o que vocês estão fazendo, cara? Está filmando ou não? Não está filmando ou não? Oh, isso é abuso, cara! O negócio do chão. O negócio do chão. O negócio do chão. O senhor está sendo tratado, exacato e resistência. O que você vai fazer? Não, eu não estou espantando. Estou pedindo para o senhor afastar. Se o senhor afastar, o senhor vai querer. O senhor vai querer. O senhor está filmando ou querendo? Chama a polícia, chama a polícia. O senhor está filmando ou querendo? O senhor está sendo tratado como bandido aqui na rodoviária de Itapema. Essa era a frase que eu queria, essa era a frase que eu queria ouvir. O cidadão que grava diz, o trabalhador sendo tratado como bandido aqui na rodoviária. Essa era a frase que eu queria ouvir junto com você de cara. Meus amigos, chega a dar ruim ver essa imagem. Chega a dar ruim. Se tem alguém que defenda as forças de segurança aqui, esse alguém sou eu. Agora, diante dessa imagem, fica difícil. Fica difícil. O cidadão já estava imobilizado, é um motorista de aplicativo. E eu quero entender o que de tão errado fez esse cidadão para receber esta abordagem. Não dá para defender a agressão dessa forma. Não dá. Pode cortar comigo ao vivo aqui, meio dia e quatro. Não dá. Toda oportunidade que a gente tem aqui, a gente mostra o trabalho da polícia, mostra o trabalho da guarda municipal. A necessidade de repreender bandido. Todo mundo é a favor a tudo isso. Mas tem que ter regra. Tem que ter protocolo. Porque se diante das câmeras é feito um negócio desse, o que pode acontecer quando ninguém está vendo? Eu não vou defender. Falem o que quiser. Eu não vou defender um negócio desse. Cris, o que de tão errado fez esse motorista de aplicativo para levar essa abordagem truculenta? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Você que nos acompanha, uma cena lamentável, muita violência, né, Fernanda? A gente já viu isso tanto pelo mundo afora, né? Então, ontem foi registrado pelo Guilherme, que também é um motorista de aplicativo. Essas imagens que aconteceram aí perto da rodoviária. Umas imagens aí bastante violentas. A gente conversou com o Guilherme hoje pela manhã e ele nos passou que os motoristas de Uber têm recebido aí muitas perseguições, sendo vítimas de perseguições pela guarda municipal do município de Itapema. Ele nos contou, inclusive, que eles ficam ali próximos a rodoviária e são hostilizados pelos agentes da guarda municipal. Mas ele gravou um vídeo para contar certinho essa situação para a gente. Vamos ouvir. A maioria dos Uber de Itapema está tendo dificuldade para entrar na rodoviária de Itapema. Pelo simples fato da guarda municipal estar abordando. A humilhação que a gente está sofrendo em qualquer ponto de Itapema, a gente está sendo parado, está sendo humilhado na frente de pessoas. A gente é obrigado a tirar tudo do carro, mostrar para a guarnição, fora a agressão e as ameaças que a gente está sofrendo deles. Até então, agrediram um colega nosso ontem sem motivo algum. Eu queria deixar o meu relato aqui de indignação, tá? Pela perseguição que a gente está sofrendo na cidade de Itapema. Olha, Fernando, e o Guilherme ainda nos confirmou que eles atuam por meio do aplicativo, estão tentando também trabalhar por meio de um aplicativo regional, que inclusive, segundo ele, já é utilizado na capital, mas não pode ser utilizado em Itapema. E que ele continua trabalhando, ele estaciona o carro no estacionamento público, esperando aí o passageiro, para não gastar gasolina, não ficar rodando, e ele fica por ali esperando a chamada. Mas a gente conversou também, hoje pela manhã, com o secretário de Segurança Pública de Itapema, questionamos sobre esta abordagem, o que estaria, de fato, acontecendo em Itapema, em relação aos profissionais, ao Uber e também essas agressões que, segundo o Guilherme, vêm acontecendo com frequência contra eles. Vamos ouvir o que falou o secretário. Existe uma lei federal que diz que eles devem ser acionados exclusivamente pela plataforma. Existe uma lei municipal também que prevê a mesma situação. E uma meia dúzia deles resolveu se instalar aqui na rodoviária, tentando burlar a legislação, buscando o seu cliente por fora da plataforma e não por meio do aplicativo. Esse cidadão que foi preso ontem, após uma fiscalização da Guarda Municipal, na verdade, o vídeo só mostrou o final da ocorrência, não mostrou o início, onde ele foi preso por desacato, resistiu à prisão e o Guarda Municipal aplicou aquela técnica ali durante a abordagem de colocá-lo no chão do Argemau. O secretário ainda me passou, Fernando, que por conta dessa abordagem truculenta e violenta, esse caso foi passado e vai ser investigado pela Corregedoria da Guarda Municipal de Itapema. E esse homem, né, esse moço que também é Uber, foi preso por desacato à guarda. A gente vai continuar acompanhando esse caso e com certeza a gente traz mais informações aqui no SCC Meio Dia. Volto contigo ao estúdio. Muito obrigado. Bom, agora é apurar, analisar as imagens, porque não existe denúncia, não existe depoimento apenas, a gente tem imagens claras. Meu amigo, pra você que tá me assistindo agora e ficou pensando, mas peraí, a polícia tem que se precaver diante de bandidos. Polícia sempre em primeiro lugar, eu concordo. Polícia sempre em primeiro lugar, diante de bandidos. O detalhe é quando a gente tá falando de pessoas que não tem nada a ver com o mundo do crime. Ou, o que cometeram não significa nada perto do que realmente é um crime. Então, gente, tem que ter muito cuidado com isso. Se a gente começar a defender esse tipo de ação truculenta, o próximo a ser vítima, pode ser eu, pode ser você. Pode ser qualquer um. Fernando, mas não é uma ação generalizada. Não é, mas não poderia acontecer numa instituição tão preparada, tão bem treinada como a Guarda Municipal, de uma das cidades que mais crescem em Santa Catarina, que é Itapema.